Fala galera, seja bem-vindo ao canal Brothers BR, já chego aqui deixando aquele like e a frase do dia é salve salve galera É nóis, estamos aqui com o meu novo carro do canal, feito por meu mano calango, muito bravo Galera, eu vou tá mostrando pra vocês a localização exata daquela parede amarela lá que tá muito cobiçada, muita gente posta foto lá também E muitos inscritos também vieram me pedir a localização desse lugar, então galera ó, eu vou tá mostrando aqui pra vocês ó Tô aqui na City 2, beleza, tem que tá na City 2, aqui tá fácil galera, aqui tá muito fácil, por quê? Pra quem não sabe galera, normalmente ó, quando você começa nessa sala galera, você começa nessa avenida principal aqui né Assim que você estiver nessa avenida principal tropa, não pula o vídeo porque você tem que saber a localização exata Então ó, você vai virar aqui, beleza, virou aqui ó, vai vir reto Tem aqui esse, opa, peguei o lado errado Não é pra cá, mas também pode ser por ali Você vai virar pra cá galera ó, vai vir nessa direção Vai virar aqui nesse sinaleiro Fechou? Vai vir aqui ó Vira aqui, tranquilo Galera, olha só Você vindo reto aqui, você vai fazer o seguinte Vai vir aqui Vai virar nessa rua aqui ó Devagarinho pra não bater Fechou? E aqui na tropa ó, você vai virar aqui ó Vai virar aqui Você vai sair de frente praticamente com a tiga local Fechou? E olha ali galera, como vocês já podem ver Tá ali a fichação né Ah, mas como é que eu entro? Ah, você vai pegar aqui ó Vem devagar na manha E bom galera ó, tá aqui a localização exata Pra você vir tirar aquela tua foto brava Porque essa parede aqui ficou muito famosa dentro do jogo Todo mundo tá vindo aqui pra tirar foto Mas lembrando galera, que você tem que Você tem que tá com o gráfico no máximo do jogo Porque olha só, se você deixa aqui ó Vamos deixar no fast Olha só A parede some Isso vale também pra qualquer fechação galera Dentro do jogo Tanto no asfalto, quanto nas paredes Qualquer lugar Então, se você quiser tá achando isso daqui Por isso que você pode até passar na frente e não ver É porque você não tá Com os gráficos no máximo, tá ligado? E é isso galera ó A localização exata ó É bem aqui No meio desses monte de conjuntos de casas Bem próximo da avenida Mostrei ali pra vocês certinho Fechou? Valeu galera E é isso Tá aí esse tutorialzinho rapidão pra vocês E galera Esse aqui é o meu Instagram ó Meu Instagram tá aí no capô do carro Vou até descer do carro aqui pra mostrar pra vocês E galera Pra quem não sabe Esse daqui é mais ou menos o meu rosto né Esse aqui é mais ou menos o meu rosto que o Calango fez Ficou muito bravo no carro Esse aqui é meu Instagram galera Me segue lá E aqui tropa Tem Na lateral lá embaixo Que não dá pra ver muito bem Tem o Insta do Calango também Que eu acho que ele modificou Porque antes dava pra ver um pouquinho melhor Cadê não? Tá do outro lado Mas é isso tropa Obrigadão Espero que vocês tenham gostado do vídeo E eu vou tá deixando uma tela final aí pra vocês É Conferir o restante dos meus vídeos Valeu? Fui Tchau 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 Tchau